O YouTube está aqui com vocês, então Hoje é um dia muito especial pra nós É o dia das crianças E, 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 e Então pra gente passar, não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Então dá 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 E a estrela dela se vai Com o sininho, vamos Abrir um presente de dia das crianças Aquele dia das crianças É muito legal Então eu vou pegar aqui pra esse jeito Um patim Ei, que legal, Duda Gente, eu acabei de falar A produção está quieta Gente, esse patins é lindo Deixa eu ver Levanta ele um pouquinho pra eu ver Que legal, gente E, lembrei de uma coisa A Duda não sabe andar muito bem de patins Acho que ela vai levar muito Tombo aqui hoje Ai, gente Será que a Duda vai levar tombo? Acho que sim Vamos colocar ele no pé, a Duda Pra ver? Quem aí quer ver os tombos da Duda? Tu quer ver se eu tombo? Vamos lá Vamos lá Botar o tênis Tô doida O patins Quer ajuda? Sim Então vamos lá O patins E agora está na hora de a gente andar Ou cair Cair? Cadê o patins? Levanta aí Levanta mais Tá duro? Tá pesado? Tá pesado Caramba, que patins legal, hein? É Gente, acho que a Duda vai levar um tombo Não, mentira Mentira Ela vai andar direitinho, né? Vai andar, Dudinha Vamos lá, então E gente, pelo que a produção me explicou É que isso aqui da frente Esse rosinha aqui É pra frear Isso, esse é o freio E a pessoa me falou Se fizer com dois, a gente pode cair Então é melhor a gente fazer com esse Um assim e o outro assim Quem é canhoto Faz com a esquerda assim Quem é desta faz com a direita Isso, isso aí E agora, gente? E agora, gente? Ainda bem que aqui tem uns ferrinhos E o chão é de borracha, né? Então se você levar um tombo Se você levar um tombo Vai amortecer Né? É Vamos lá, direitinho, hein? Deslizando Tá igual um robocop E um robô Eu sou um robô Eu sou um robô Vai segurando? Isso aí É melhor, né? Uhul Aí, Edu Ai! Aí, Edu Tá conseguindo, hein? Muito bom! Tem algumas pessoas que abrem a perna Mas se abrir, é pra curva Então vai rápido, né? Se abrir, você vai fazer igual a bailarina Como é que é o nome daquele passe da bailarina? Quer que eu vá fazer espacate? Tá feliz com vocês? Tá feliz com você? É que a questão tá aí Falou sobre mim Mas ela vai me ajudar aqui Eu vou te ajudar Com certeza Me dá uma mão aqui, canção Eu não Segura aí no ferro amarelo Aí, ó Vai lá Segura aí no ferro Aqui Segura no ferro Dá uma giradinha aí Vai cair, hein? Agora você tem que aprender muita manobra Pra poder andar Tem que aprender a dar pulinho Pulinho? Tu conseguiu dar pulo? Vai Vai de novo nesse pulo Legal, vai lá Mas aí tem que ser muito profissional Vai lá Tem que aprender a andar Primeiro tem que aprender a andar Depois pular, né? E tem gente que faz de um pé só Você tá pulando etapas Vai lá Desliza até lá naquele brinquedo lá Aquele? Isso, vai lá Deslizando, deslizando Uhul Aí, Dudinho O que é que eu amei, Duda? Eu caio Duda Tu caiu, Duda Caiu E agora? Pra levantar Não consegue? Aí Muito bom Olha isso que legal Eu acho que eu vou levantar Eu acho que você tá inventando ideia Uhul Vi Maneiro Maneiro Legal esse presente do dia das crianças, hein? Galerinha, agora eu acho que eu vou fazer Cantar cada uma É meu desafio final pra gente encerrar Tá, desafio final, hein? É andar até aquele branco sem cair Ih, será que vai dar, gente? Eu acho que vai Eu acredito em você, Duda Vai lá, Duda Eu acho que você vai ganhar até comprar o capacete Ih, é Pra quando andar no cimento Aê Palmas para a Duda Muito bom Então, galerinha Esse foi o vídeo É o nome de Patins Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau